Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia das mães. Na verdade dia das mães são todos os dias, né gente? Mas como foi criado dia das mães comercial, a gente entra nessa vibe e vamos que vamos. A mesa posta em questão é dedicada a minha mãe e para as outras mães que estarão aqui comigo. Infelizmente uma delas não conseguirá vir, mas ela estará representada aqui. E é para minha mãe, a dona Inácio. Agora eu vou apresentar para vocês a mesa. Feliz dia das mães, mamãe. Deus abençoe a senhora e dê muita saúde. Tá bom? Obrigada. Ele é um biscoito e ele foi produzido pela pão de mel da Vânia Filé. Esse aqui é o... Já vou até colocar aqui, ó. É o contato dela. Se vocês quiserem contratar, fique à vontade porque ela faz um pão de mel como ninguém. É o contato da Vânia Filé. É o contato da Vânia Filé. É o contato da Vânia Filé. Agora, gente, essa é a minha mãe Dá um tchauzinho aí, mamãe Dá um tchauzinho Essa aqui, então, é a Irmantina Ela ficou aqui falando o tempo todo que ela não é mãe Mas sim, ela tem um coração de mãe Como muitas mães aí que não geraram E são super mães Essa, com certeza, seria uma super mãe Então ela está aqui representada Eu convidei a Ana Maria, que é a gêmea com ela Mas ela não conseguiu vir Infelizmente, então, ela está representando Falou, ei, Tina Oi, galera E... Tcharam! Esta, gente, Meidin Rio das Ostras, Pirituba, vocês escolhem É minha irmã, Pininha Vem ver o nome de a mamãe, né? Que a gente é irmã, a propósito E veio representar a filha dela, Jaqueline Que não pôde vir porque foi pra casa da sogra Que o propósito também era ela vir E aqui está... Elas Oi, Pininha Estou muito feliz, gente Muito obrigada por vocês terem vindo, tá? De nada Gente A minha mãe, além de ter me dado Esse mimo aqui, que é espetacular Isso aqui, ó É a borboleta Ela me deu o sabonete da Natura Ai, obrigada, mamãe Também tem essa torta representando as mães Que é top Gente Essa aqui é a outra parte da trupe Essa aqui é uma das mães que estará representada na mesa Que de antemão já quero agradecer Por ela ter pilotado o fogão Pra nos abençoar com o alimento que ela fez Uma sobremesa top Esse aqui é o meu irmão Cris Que está aqui representando os outros dois filhos que a minha mãe tem Que nós somos em 10 Essa mesa aqui é a mesa dos meninos Aqui vai ficar meu irmão As crianças e meu marido Só dá seis lugares, né? Só comporta seis pessoas Então pra não deixar eles Sem uma mesinha posta Sem um negócio bacana Tá no mesmo ambiente Porém numa mesa separada E a gente vai almoçar tudo junto, obviamente Então eu montei essa mesa aqui, gente Puramente improvisada Pra vocês verem aqui Eu forrei um TNT Peguei uma madeirinha que eu tenho aqui em casa Forrei um TNT azul Coloquei, ó Papel É papel de... Isso aqui é guardanapo, gente Super simples Eu fiz essa graça aqui pra ficar bonitinho Coloquei o talher Coloquei essa florzinha no meio São seis lugares Conforme vocês estão vendo aqui, ó São seis lugares Feliz Diaz Mãe! 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 Eu amo a mamãe!